Música Então com mais uma entrevista aqui no TV Digitalks, agora a gente está com o Célio Antunes, que ele é presidente da Impacta, que é um grupo educacional que trabalha tanto o meio online como o presencial, já estão há mais de 30 anos no mercado, bastante tempo, tem uma estrada, aí são pioneiros em cursos de pós-graduação na área do mercado digital, então vocês trabalham bastante na área de inovação, e o que você considera, quais são os pilares nesse processo de transformação digital? Assim, eu acredito que 70% desse processo são pessoas, você não muda o mindset, não, somente instalando ferramentas, softwares, então esse é um pilar, então você tem pessoas, você tem ferramentas e você tem processos, então esse tripé faz com que você consiga realmente implantar, agora é todo um passo, são camadas que você tem que vencer, hoje a transformação digital é uma coisa assim, tem algumas pessoas que tem arrepio na espinha, porque é um negócio tão violento e tanta coisa para fazer, que ou ela planeja ou ela vai, vamos dizer assim, no sufoco, ela é obrigada a seguir esse caminho antes que o mercado engula ou a concorrência engula, então são várias etapas eu vejo a transformação digital, desde a implantação de um bom sistema de gestão, como antigamente, há 20 anos atrás, hoje quem não tem um sistema de gestão está praticamente fechado, a não ser que seja um carrinho de pipoca, você vê que até hoje tem aplicativo, tem tudo, é verdade, deve ter, mas são camadas, se não eu vou criar um, é verdade, mas são camadas, você tem que implantar uma camada, depois você tem um sistema de gestão do seu cliente, depois você vai para o inbound marketing, a transformação digital para cada segmento tem as suas necessidades, se você falar na indústria, você tem o IoT, você tem o Big Data, a base de dados, a Cloud Computing, então você tem a robotização, então cada segmento tem os seus desafios de transformação digital, e a Impacta é a maior, do Brasil pelo menos, até da América Latina, a maior capacitadora de pessoas há mais de 30 anos, em que a gente tem mais de mil cursos de tecnologia, mais de mil cursos envolvidos nesses 30 anos, mais de 110 cursos online, que são esses cursos que nós transformamos por online, e uma faculdade, aqui em São Paulo, na Barra Funda, temos um campus bem grande ali, com 12 mil metros quadrados, com vários, são 30 cursos de graduação pós MBA, temos um centro de pós-graduação na Avenida Paulista ali, um andar todo com salas bem bacanas, inauguramos há um mês atrás uma nova sede, também temos lá a primeira pós-graduação em marketing digital do Brasil, a primeira pós-graduação em Big Data do Brasil, a primeira pós-graduação em e-commerce do Brasil, a primeira em UX do Brasil, segurança, a primeira em segurança de formação, a primeira em cyber security, então tem muita inovação no que a Impacta vem fazendo. 50% do faturamento da Impacta é corporativo, são mais de 27 mil empresas que treinam seus funcionários com Impacta, então a gente tem um compromisso, é um curso bem profissional, assim, é uma exigência muito grande, porque a empresa exige bastante qualidade para poder enviar os seus funcionários, ou comprar um curso, ou comprar uma assinatura online, nós temos hoje um modelo que está crescendo muito, seria, vamos dizer, a nossa Netflix, são cursos em que a empresa assina por funcionário, então quanto mais funcionário tem, menor fica a assinatura, e ele, o RH, disponibiliza esse portal para cada funcionário com o seu curso, e o RH acompanha passo a passo o desenvolvimento de todos os seus colaboradores. Célio, uma dúvida que eu tenho, é que hoje a gente vê o crescimento exponencial de cursos online nesse mercado de infoprodutos, lançamentos de produtos digitais, e aí se fala muito do processo de EAD, meio que vislumbrando, talvez, um processo do sistema educacional físico ser extinto. Como é que você enxerga isso? Diante desse crescimento do mercado de cursos online, você que ainda continua investindo no mercado de cursos presenciais, quais são as perspectivas para esse mercado futuro? Você enxerga ainda os dois funcionando? Existe uma convergência? Como é que isso vai funcionar e deve funcionar? Veja bem, existem cursos, eu vou até falar sobre a tendência do ensino superior na área do ensino à distância. As faculdades em geral, elas investiram muito no EAD e colocando o curso totalmente virtual para o aluno fazer. E a evasão foi muito grande, a evasão, assim, tem faculdades que tem 90% de evasão, porque a pessoa fica totalmente à vontade, no ritmo dela, ela faz, ela não tem um contato humano. A experiência. Aquela experiência, fazer o exercício em times multidisciplinares, entre os alunos, a falta disso faz com que a pessoa se desestimule e ela vai evadindo e ela desiste do curso. As faculdades em geral agora, a tendência, pelo menos aqui no Brasil, nesse momento, elas estão fazendo o curso híbrido. Então, elas têm o conteúdo e os encontros presenciais constantes para poder realmente ter o professor, ter aquela turma, fazer a prática. Então, você considera importante esse momento presencial para a formação do aluno da pós-graduação ou até mesmo da graduação? Não dá para fazer tudo à distância mesmo, porque, inclusive hoje, as empresas querem o quê? Elas querem as pessoas trabalhando em time, um complementando o outro, e isso fazer a distância ainda é um pouco, ainda é muito complicado, na realidade. Esse contato humano, acho que não vai perder. E, aliás, é onde enriquece. Porque é o que eu falo, a pessoa, sei lá, nós mesmos na faculdade Impacto, nós criamos o TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, ele começa no primeiro dia de aula. A gente chama de OPE, Oficina de Projeto Empresarial. Então, o grupo de alunos, de 5 a 7 alunos, eles têm que desenvolver um projeto durante o curso de um problema real do mercado. E o resultado disso é que hoje, por exemplo, o nosso alunado vem ganhando prêmios muito importantes. Por exemplo, o Hackathon da NASA, a edição do ano passado, tiveram 2.908 projetos. Do Brasil, só teve o grupo de alunos da Impacta, que foi vencedor dos 25 melhores projetos do mundo. Nós estamos com, por exemplo, o Hackathon da Santander, fomos o primeiro também, ganhamos o prêmio, o melhor projeto do Fintech, da Santander. Primeiro no Hackathon da Globo, da Ambev, do Itaú, da Globo, da Deloitte. Então, do Febraban, agora, dois meses atrás, foi também o primeiro grupo de alunos da Faculdade Impacta, porque a Impacta tem essa pegada prática. Ela tem a teoria, mas tem a prática. O fazer, né? Fazer e entregar. E também nós criamos uma nuvem de conhecimento com 50 mil conteúdos que estão na nuvem, que o aluno pode acessar, não precisa pagar mais do que a mensalidade dele. E, na realidade, a gente, todo o conhecimento que é gerado na instituição, ele todo é capturado, né? Através de lousas eletrônicas. Todas as salas têm lousas eletrônicas, que é um investimento alto. É uma lousa que custa 3, 4 mil dólares. Toda sala tem. E a gente utiliza como dispositivo de captura de conteúdo. O professor usa o microfone, tudo que ele desenvolve ali, o conteúdo, ele escreve na lousa eletrônica. Aquele conteúdo sobe, vai para a nuvem e vira um curso virtual. E a gente deixa o aluno acessar à vontade. Então, o aluno, ele tem conhecimento para tudo que ele precisar estar na nossa nuvem. Ele trabalha em time. Ele traz o problema real para dentro da escola. Tem até um livro que eu escrevi sobre isso, que foi até um best-seller há 3 anos atrás. Ficou na lista dos mais vendidos da revista Veja, que foi o Carreira 360 Graus, o meu livro, né? Pena que eu não trouxe aqui, podia lhe mostrar. Mas eu falo sobre a visão do ciclo completo. Então, todo o meu projeto de vida para montar Impacta, desde o comecinho, que eu comecei com uma salinha de aula em cima de uma padaria há 30 anos atrás. Até hoje, é um projeto de longo prazo que eu fui enxergando exatamente todo esse processo que nós estamos passando hoje. É um projeto que eu vim desenvolvendo e um projeto focado exatamente nesse aluno que o mercado hoje precisa. Esse aluno que tem teoria, tem a prática, sabe trabalhar em time, né? E entrega os seus projetos. Entendi. Agora, Célio, lidar com esse mercado digital em que as inovações e os avanços acontecem praticamente diariamente, muda o tempo todo, é tudo muito dinâmico. Então, você montar uma grade de um curso de pós-graduação em Marketing Digital, e-commerce, acaba sendo um desafio. Eu, como professora de MBA de Marketing Digital, eu, por exemplo, toda turma minha é uma aula diferente porque já tem mudanças no mercado e eu preciso levar isso para os meus alunos. Como é que vocês trabalham essa grade diante dessas mudanças tão rápidas e tão dinâmicas nesse mercado? Como a gente está nesse mercado há 30 anos, inclusive eu sou engenheiro eletrônico, analista de sistemas, administrador de empresas, trabalhei 10 anos na indústria de tecnologia antes de abrir a faculdade, a Impacta. Então, comecei com um curso há muito tempo atrás e aí o que acontece? Como a gente é um hub de inovação, meio que a gente é um imã, assim, sabe? É um imã. As pessoas, muitas pessoas boas procuram a gente, né? E assim, eu sei que é difícil montar, se você pegar do zero e falar assim, não, vou montar hoje uma grade, vou pegar um professorado aqui com titulação, com prática, porque também se você levar só teoria, o aluno não quer só ficar naquele beabá lá, senão ele acessa na internet. E para realmente compor esse corpo docente, é complexo, sair do zero, né? Preciso, vou achar onde? O LinkedIn, contratar Red Hunter, o que que eu, eu preciso em eventos, eu preciso, Na realidade, assim, quando, em muitos casos, a gente é procurado e as pessoas que, porque a pessoa precisa ter conhecimento, precisa ter vivência do mercado, coisas práticas, precisa gostar de dar aula, tem metodologia, tem metodologia, tem empatia e gostar disso, porque tem gente que não está, a maioria não está dando aula por dinheiro. É difícil encontrar essa pessoa, como é que? A maioria não está dando aula pelo dinheiro, né? Às vezes o cara de um dia, ele trabalha lá com o negócio dele e tal, ele ganha dinheiro com aquilo, e à noite ele vem lá, ele vem, ele não está querendo, assim, só ganhar daquilo, aquilo é um complemento, é uma alegria para a pessoa dar aquela aula. Então, a gente recebe muita gente nos procurando para formar um curso, para desenvolver um conteúdo, obviamente que sempre é bom um evento como esse, estar em contato, trocar informação, aparece uma pessoa, aqui mesmo, tivemos vários professores palestrando da Impacta aqui do nosso MB de Marketing Digital, palestrando aqui hoje, então a gente, tudo é uma somatória, né? Mas eu diria assim, o importante da Impacta é que ele é um imã, assim, as pessoas procuram muito a gente, em primeiro lugar, por exemplo, esse Marketing Digital nosso, primeiro curso Brasil, eu fui procurado, eu estava pensando nesse curso, eu estava, nossa, eu preciso, eu preciso ir atrás de agência, eu preciso descobrir quem que é, eu vou começar a pesquisar, aí apareceu uma pessoa, praticamente me trouxe o corpo docente inteiro, né? Gente com titulação, outros não, alguns especialistas, e ele trouxe tudo montado, eu falei, nossa, que maravilha, e eu fui o primeiro a lançar, mas ele trouxe mastigado, entendeu? Entendi. Foi sorte, sorte não, como é que fala? A sorte que te encontrou trabalhando, Isso, que eu estou trabalhando e a sorte me encontra. É isso. Pois olha, muito obrigada pela entrevista, agradeço demais a sua participação aqui no TV Digital, tá bom? Eu gostei, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.